Oi galera, eu sou a Andressa Tabeira e eu vim aqui com mais um vídeo para o canal. Gente, eu vim aqui com 5 diquinhas para prevenir a queda de cabelo. Vai falar que você não tem queda de cabelo? Tem! Todo mundo tem, né? Gente, o normal é cair 100 fios por dia. Então, se o seu está caindo muito na hora que você penteia o cabelo, você passa a mão assim e sai aquele tufo de cabelo na sua mão, então, tome cuidado. Eu vou dar 5 diquinhas, prestem atenção até o final do vídeo. Eu estou aqui com o meu caderninho para não esquecer de nada, né? De nenhuma diquinha. Gente, a primeira dica é seque o cabelo. Gente, que acha que se você dormir um dia ou outro, que o seu cabelo não vai dar problema. Gente, mas sequem o cabelo, sabe por quê? Toda vez que você deixa o cabelo molhado, vai dormir ou não seca o cabelo à noite, principalmente, falar, tá meio seco, meio molhado, eu vou deixar assim mesmo, eu vou dormir, o seu cabelo vai ficando podre aqui ao couro cabeludo e isso vai deixando ele muito fraco e isso começa a causar a queda do cabelo, tá? Então, pelo amor de Deus, nunca deixe o cabelo molhado para dormir. Gente, a segunda dica é sempre deixe o cabelo limpo. Muita gente acha que se você lavar muito o cabelo, começa a ter a queda, mas é muito, é muito pelo contrário, gente. Você tem que deixar menos a raiz oleosa, porque conforme a raiz fica oleosa, o cabelo começa a ter muita queda, muita queda. Deixe sua raiz sempre limpa, porque você vai estar evitando um pouco a queda de cabelo, tá? Terceira dica, gente, se alimente muito bem, porque vocês sabem que o nosso corpo precisa muito dos nutrientes. Eu vou até deixar aqui, ó, no link aqui em cima, no card, para vocês irem lá também, eu vou falar sobre vitaminas, né, do corpo, que o corpo precisa, o cabelo precisa. Então, gente, os alimentos que a gente digere, né, a gente come no dia a dia, também ajuda muito a evitar a queda. Então, se alimente bastante com proteínas e com ferro, porque é muito, muito importante para essa situação de queda de cabelo. Então, coma muito alimentos que tenham ferro e proteínas. Gente, também a quarta dica aqui para vocês é cuidados com os produtos químicos, né? Estou falando de progressiva, botox, alisamentos, né? Então, tomem muito cuidado, porque isso pode estar também prejudicando o seu cabelo e fazendo a queda do cabelo, né? E, gente, também a quinta dica é não prenda muito forte o seu cabelo. Tem gente que trabalha com coque, tem que prender muito forte. Gente, às vezes dá até para ver a raiz tão esticada. Tentem, no máximo, não prender muito forte o cabelo, porque começa a fragilizar muito os fios. E assim, começaram a ter muito mais queda de cabelo. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Eu vou vir com mais diquinhas aí para a gente tentar evitar a destruição dos nossos cabelos. e ele crescer super saudável, né? Esticado, comprido, enrolado, né? Cacheados. E antes de você sair desse vídeo, por favor, dá o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. E também não se esquece de ir lá, me seguir lá no meu Instagram, o link tá aqui embaixo, tá? Então, é isso. Beijos. Tchau!